A classe, então, é uma abstração. Abstração das características de um grupo de objetos do mundo real. Conforme eu falei no vídeo anterior, as coisas são objetos para nós. Então, nós aprendemos que, ao observar o mundo real, no paradigma de orientação a objetos, é mais fácil de compreender e sistematizar isso. Tem um vídeo que vai estar aí na descrição de uma idealização de uma faculdade, de uma universidade gratuita, onde eu estou idealizando um sistema, numa live. Vai estar aí na descrição. Eu estou fazendo aquele passo inicial ainda, aquela abstração, que vai me revelar os objetos para, dos objetos, eu tentar compreender as classes. Na maioria das vezes, as coisas do mundo real são muito complexas para que todas as características sejam, então, analisadas. E é natural que não se analise tudo. Porque nós, seres humanos, somos limitados. Não sou eu que estou dizendo, tá? Você não falha a memória. É um cara lá da administração de empresas, que diz que o ser humano é limitado. Famosão, cara. Dá-se nome de operação a alguma ação que o objeto sabe realizar quando solicitado. Exemplo. Então, por exemplo, um objeto chamado aluno, ele tem uma operação ali dentro, que é trancar curso. que, ao ser invocado o método trancar curso, ou seja, ao ser invocado a operação trancar curso do objeto aluno, é natural que ele vai saber, o método vai saber que curso é, que operação vai fazer de banco, e ele vai saber tudo. Lógico, é muito abstrato ainda para nós. Por isso que nós vamos, no futuro, fazer diagrama de caso de uso e diagrama de sequência, para entender o que essa operação chama. Porque uma operação pode chamar outra operação, inclusive de outros objetos. É uma relação de um objeto chamar, né, operação do outro, ou até de si mesmo, que faz esse ambiente orientado a objetos funcionar. Basicamente isso. Pegaram a jogada? Por isso que eu preciso do diagrama de caso de uso e diagrama de sequência, para começar a brincadeira. Bom, de uma forma geral, um objeto possui diversas operações, que ele pode chamar uma operação dele mesmo, ou de um outro objeto, né. Diz-se que o objeto em questão está recebendo uma mensagem requisitando que ele realize alguma operação. Ou seja, quando o objeto está recebendo alguma requisição de algum método dele, tá. Quando se diz na terminologia de orientação a objetos, que objetos de um sistema estão trocando mensagens. Significa que esses objetos estão enviando mensagens um para os outros, invocando estes, essas operações. Pegaram a jogada? Vamos lá. Imagine que fosse assim. Eu tenho um objeto que, para eu conseguir realizar o cadastro dele, objeto aluno, em um determinado curso, eu tenho que enviar para cadastrar aluno, que está dentro do objeto aluno, eu tenho que enviar o ID do curso. Então, eu invoco o objeto aluno, que eu quero, João, e eu chamo um método ali dentro, né, que é cadastrar em curso, e passo, como mensagem para ele, um código do curso. E aí ele executa o código do curso, cadastra o João no curso, o João está cadastrado agora, e naturalmente, aquele método retorna alguma coisa. Retorna o boleano, se deu certo ou não, o inteiro, sei lá. O programador decidiu, tá? Na verdade, o engenheiro. Mas... Aí, vamos lá. Retorna um número. É uma mensagem que está me retornando. Ah, e se eu tenho um objeto para chamar outro, para chamar outro, e isso vai ficando em cascata, e isso vai ficando cada vez mais complexo. Por isso que nós estudamos, né, essas chamadas de métodos, e a necessidade dos elementos, objetos, dentro de pacotes, e tentamos entender a coerção desses objetos dentro dos pacotes. Que justamente fazemos um diagrama de pacotes para tentar desacoplar o máximo possível. E esse é o único, esse é o outro detalhe, tá? Desacoplamento dessas mensagens aí. Tá? Porque basicamente funciona assim. Imagina que você tem esse objeto aqui. Ele tá... Desculpa, vamos pegar um aqui. Esse, este... Ó, esse objeto aqui vai depender desse, desse. Esse objeto, desse. Esse objeto depende desse, desse. Estão entendendo? Então, essas dependências, quer dizer que quando eu empacotar esse cara, ele vai provavelmente arrastar os outros, como um pacote que arrasta outros e outros, e aí a instalação fica grande do pacote. Esse é mais um diagrama que nós vamos estudar lá no futuro. veja, além de entender como que esses métodos são chamados, ou seja, as operações, o que passa de dados, ou seja, os parâmetros e os retornos, nós ainda vamos calcular o quanto essas chamadas de mensagens estão coesas ali, entre os objetos, porque o objetivo é ter menos coesão. Tá, né? Bom, a abstração é um passo fundamental. Inclusive, no vídeo que vai estar aí na descrição, em que eu tô numa live lá, descrevendo como vai ser um ambiente virtual de aprendizado, que tô idealizando um sistema do zero, vocês vão ver que eu começo por um entendimento do cenário. Então, a abstração é um processo mental, tá? de discussão em grupo, né? Ideal que tivesse um projeto de IHC pra isso, tá? Não tem. Não tem. Bom, vamos lá. É... E que, naturalmente, é os seres humanos, e eles vão pegar os aspectos mais importantes de alguma coisa, de um cenário, e, ao mesmo tempo, que ignoram os aspectos menos importantes, o que recurso. Tem na IHC um mapa interessante, que é assim. A pessoa tem algo, uma particularidade, que é fixo. Por exemplo, ela tem miopia, fixo, tá? E tem particularidade das pessoas que não são fixas. Como, por exemplo, um dia de estresse, pode ser amanhã ou pode ser hoje. E aí, naturalmente, dentro desses dois grupos, eu tenho várias coisas que podem acontecer e eu analiso. O que tem muito impacto, pouco impacto, o que eu adiciono, o que eu não adiciono, pelo dinheiro que eu tenho. Eu costumo dizer que aquilo é antes ponto de função, é antes do ponto de função. O ponto de função viria depois, tá? Seria interessante. Bom, note que uma abstração de algo, e depende, né, da perspectiva, do contexto, sobre a qual uma coisa, o cenário, é analisada, tá? O que é importante em um contexto pode não ser importante em outro, e se você colocar duas pessoas discutindo, talvez elas possam até discordar sobre o quanto algo é importante. Beleza? por isso que nós temos que conversar com o máximo de pessoas possível pra poder ter uma visão não, como eu posso dizer, enviesada sua. Você, como um analista, você é enviesado, tá? O que é enviesado? as suas crenças impactam na sua decisão. Simplifiquei pra caramba a explicação, mas você entendeu, né? As suas crenças, o que você já passou na sua vida, entre tantas coisas, tá? Max Benzerman, livro de processo decisório, conta bastante sobre uns 15 vieses cognitivos, tá? Então é o seguinte, da área da administração, não da área da ciência da computação. Então é natural que você tenha enviesado no seu processo de tomada de decisão sobre algo que vai ser colocado ou não, né? Que você julgue importante ou não. E quando você coloca muitas pessoas discutindo isso, você, é como se você criasse uma média disso tudo, tá? Eu estaria sendo muito grotesco em falar isso, uma média do que realmente é e naturalmente o seu envies, o seu ponto de vista enviesado sobre um item vai ficar diluído ali e naturalmente vai reduzir a chance de erro, tá? Da sua especificação de sistema, sério mesmo. Por isso que nós chamamos o máximo de pessoas possível para discutir sobre o assunto. Entenderam? Bom, mas pra chegar lá em orientação a objetos, nós temos que passar por alguns conceitos interessantes, inclusive no próximo vídeo eu vou falar de encapsulamento, tá? Só que eu quero separar um vídeo, um encapsulamento, um vídeo de polimofismo, um vídeo de generalização e especialização, casa-herança e composição, tá? Eu quero colocar um vídeo para cada um, porque aí se o aluno ele falha em um desses conceitos, é possível introduzir um vídeo inteiro. Ele não tem que ficar navegando até um ponto do vídeo. mas a base disso tudo é o conceito de abstração do cenário, dos objetos, entenderam? Da interação entre os objetos. Próximo vídeo, vou falar de encapsulamento, tá? Vou falar de encapsulamento, naturalmente, um vídeo para cada elemento até a gente compreender mais sobre o que é orientação a objetos. inclusive, esse diagrama é um diagrama de camadas que é muito utilizado na computação, na TI como um todo, tá? Ele é ótimo para mostrar hierarquia e o que precisa do que. Isso é show de bola. Até o nosso próximo vídeo, até mais! Tchau! Tchau! Tchau!